Então, amigos, vamos começar com essa aula sobre o estudo avançado em relação à espécie dos acers, que é uma das espécies, inclusive, que são mais desejadas para trabalhar o bonsai. Vocês reparem aqui que eu sempre tento trazer plantas ao vivo aqui para vocês durante todo o curso, trazendo a minha experiência com cada uma das espécies. E sempre que possível também trazendo elas para trabalhar aí. Cada espécie, às vezes, tem uma particularidade. Algumas espécies como esse ficus aqui, que as pessoas têm uma... Digamos assim, agora, recentemente, teve uma mudança e tem pessoas que falam que ele não é o ficus retusa. Eu ainda conheço ele por ficus retusa, mas tem outras pessoas que vêm falando que ele não é o ficus retusa. Então, hoje nós vamos trocar algumas dicas, vou falar sobre várias coisas sobre os ficus. Vou trabalhar dois ficus, esse aqui precisa de aramação e de poda. Aquele ali do lado direito que vocês estão vendo ali é um ficus também, aquele lá é o ficus greensland. A gente vai também fazer uma poda nele e falando aí sobre os cuidados das espécies. Aquele ali a gente vai falar um pouquinho sobre umas técnicas para as pessoas que gostam de fazer desfolha, para não matar ele. Os ficus, até mesmo quando a gente sai para fazer material de natureza, retirada de plantas da natureza dos figus, a prefeitura até muitas vezes agradece a gente. Porque os ficus, quando estão na cidade, eles vão nos prédios, eles vão nas rachaduras dos muros, e eles entram lá, uma sementinha cai lá, e eles rapidamente conseguem quebrar o muro e prejudicar a estrutura da cidade. Então, na natureza, a gente acha ele em cima de outras árvores. Muitas vezes eles abraçam as outras árvores. Alguns ficus são utilizados como forma de jardinagem, e alguns são mais fáceis de achar nos gardens. Há exemplo do ficus beijamina. O ficus beijamina vira uma árvore grande, bacana até, e ele é vendido na maioria dos gardens como ficus beijamina. Outros ficus já é mais difícil da gente encontrar. Tem um ficus que é relativamente fácil de encontrar na minha região, mas eu já conversei com outras pessoas, e ele não é tão difícil, ele é mais difícil. É chamado de ficus mata-pau. Ações de uma montanha. Então, essa parte que vocês estão vendo aqui foi construída através daquelas técnicas que eu mostrei para vocês posteriormente. Aqui dentro vocês já conseguem ver uma pedra natural que ela tinha, onde ela foi colocada. Eu fiz um trabalho inicialmente, o trabalho que foi feito nela foi para ela desenvolver essas raízes aí, igual lá na aula sobre o estilo de como trabalhar a raiz do bonsai neagare. Então, aquele lá foi o primeiro trabalho dessa planta, para que ela construísse essa mão, e posteriormente nós colocamos ela em cima de uma pedra. O trabalho que foi feito nessa planta aqui também, as figueiras, elas têm a característica de engrossar muito rapidamente. Essa planta aqui, ela tem um grande cicatriz de um galho de sacrifício. Aqui que vocês estão vendo aqui, essa aqui é uma cicatriz grande, porque ela teve um galho de sacrifício que ficou com mais de 3 metros. Isso aí foi importante para ela ganhar essa conicidade aqui que vocês estão vendo aqui. Isso aí, ela era uma mudinha, pessoal. Em 2015, essa planta aí era minúscula. Ela desenvolveu muito nesse tempo. Então, outra característica sobre os figos, eles engrossam muito, mas muito rapidamente. Tá bom, pessoal? Eles engrossam muito rapidamente. Foi eu mesmo, tá, pessoal? E aqui, ó, vedamos aqui com a pasta, aqui corrigindo o corte da cicatriz, transformando um dos gás laterais no ápice. Com a parada de chover para a gente ir lá no quintal, mostrar outros ficos, esse aqui eu tenho feito um trabalho de condensação da copa dele, após termos feito outro trabalho de fusão de troncos. Aqui, na verdade, vocês estão vendo uma planta, mas, em realidade, aqui são duas plantas, pessoal. Trabalho que eu tenho feito de ramificação só na poda, sem fazer desfolhas. Para fazer desfolha, como eu mostrei, vamos fazer uma simulação aqui em um galho, deixa eu ver aqui, ó. Mostrei para vocês aí a importância de tirar só um quarto das folhas dessa planta, tá? Para evitar o máximo a retração de seiva. Essa técnica aqui que eu estou mostrando, vocês podem fazer ela nesse... Então, pessoal, mostrando aí para vocês. Então, pessoal, vamos começar aqui. É... aí, ó. Esse aqui é o ficus que eu chamo de peludinho. Olha só. Alguma formiga atacou ele aqui, ó. Não estava assim. Algum bichinho veio aqui. Esse aqui é o ficus peludinho que nós chamamos aqui em Goiás. Vocês viram aí ao longo do curso por causa dessa característica aí, ó. Dos pelinhos que ele tem. É uma espécie de ficus muito diferente, mas peludinho é só o nome popular dele. Tá bom, pessoal? Não sei o nome científico dele. Coloquei no Sexo Ojo justamente por causa das características das raízes grossas que eu falei para vocês. Aqui já está o que nós trabalhamos lá agora. Trouxe ele para cá. Deixa eu arrumar a câmera aqui, porque de noite é mais difícil o ângulo. Colocamos ele aqui. É... E aí, ó, pessoal. Ele... Ele... Dos ficus, ele é o que pega mais... Gostou dessa amostra grátis, galera? Esse vídeo foi mais um dos resumos do nosso curso completo de bonsai, galera. O curso do Brasil mais barato em relação ao número de aulas, galera. É o curso mais completo que vocês já vão ver por esse valor. São só R$ 299,00 por mais de 60 horas. Total de 70 aulas com mais de 60 horas. Desde o nível iniciante, intermediário e avançado. Tudo isso em um só curso. Eu praticamente vou pegar na sua mão e te guiar. Se você gostou desse vídeo, você vai adorar o curso. É realmente, por enquanto, o valor mais barato do mercado por esse tanto de aula. Mas eu queria fazer uma coisa acessível. E mais uma coisa. Se você se afiliar ao curso e convidar cinco amigos para participar do curso se afiliando com você. O que acontece é que o seu curso vai sair de graça. Esse foi um vídeo exibido na quarta-feira. Quarta-feira tem uns vídeos de resuminho aqui, essas amostras grátis. Mas não se preocupe. Nós vamos continuar aqui com os vídeos de bonsai todos os sábados às 8h30 da noite de forma normal. Então, te aguardo sábado, 8h30 da noite. Gostou desse vídeo? Clica na descrição do vídeo que tem todas as informações desse super curso de bonsai completinho, com carinho meu para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.